Olá, eu sou a doutora Polania Salles. Como muita gente liga aqui no consultório, querendo saber qual é a diferença entre Botox, preenchimento, hidratação injetável, nesse vídeo a gente vai falar pra vocês sobre cada um desses procedimentos pra que vocês possam entender qual é a diferença entre eles. Primeiro vamos falar pra vocês sobre a toxina botulínica ou Botox. Essa é uma substância que a gente dilui e aplica no músculo pra paralisar, pra que ele não movimente. Quando ele perde esse movimento, ele não forma as rugas. Com isso, a gente evita que a pele fique marcada. Então ele serve também como uma prevenção. E a gente faz principalmente na testa, entre as sobrancelhas e ao redor dos olhos. A gente também faz alguns pontos, como por exemplo no nariz, pra levantar a pontinha. Faz no pescoço, pra fazer um lifting no rosto. Faz esse músculo masseter pra afinar o rosto e melhorar o bruxismo. A gente ainda tem técnicas novas de aplicação, como o microbotox, que a gente aplica mais superficialmente, mais diluído, pra fechar os poros, melhorar a oleosidade, deixar a pele mais bonita. A gente ainda usa também a toxina botulínica pra tratar algumas doenças, como a rosácea, o suor excessivo. Existe ainda uma técnica nova, o MMT, em que a gente aplica em vários pontos, em vários níveis da pele, não apenas no músculo. E a gente consegue um resultado mais natural, porque ele não paralisa completamente o músculo. Ele apenas enfraquece. Então, algum movimento é preservado, mas a pessoa não faz as rugas. Já o preenchimento é um gel de ácido alurônico que a gente aplica pra preencher mesmo. Ele faz um volume na região que a gente aplica. Quando a gente coloca, por exemplo, numa ruga profunda, ele consegue levantar um pouco a pele e disfarçar essa ruga. Quando a gente tem, por exemplo, aquelas pessoas com olheiras mais fundas, a gente faz ali um volumezinho que disfarça. Quando a gente tem, por exemplo, aquelas pessoas com o lábio muito fino, a gente aplica o preenchimento ali e o ácido alurônico faz com que o lábio fique mais volumoso. Além disso, existem técnicas novas que fazem resultados excelentes, como o MD Colds, que consegue fazer um lifting no rosto e consegue deixar o contorno mais bonito. A gente pode fazer preenchimento, por exemplo, no queixo, pra aumentar o volume e deixar mais bonito. Na pontinha do nariz, pra levantar. E a gente consegue também fazer algumas regiões do corpo, como, por exemplo, no pescoço, pra melhorar essas rugas. Nas mãos, pra quem tem aquelas mãos que os tendões aparecem, a gente consegue fazer o preenchimento pra deixar o dorso da mão mais liso. Então, o preenchimento é um procedimento que a gente tem várias finalidades que deixam a pessoa mais bonita e o efeito dele é imediato. Inclusive, existe uma enzima que a gente pode usar pra diluir e retirar, caso o resultado não fique bom. E a hidratação injetável é também um gel de ácido alurônico que a gente aplica na pele, mas ele não faz um volume como no preenchimento comum. Ele, na verdade, fica ali e puxa a água do tecido, fazendo uma hidratação de dentro pra fora. Então, naquelas peles que estão muito ressecadas, ou quando a gente tem aquelas ruginhas bem fininhas, ou até com aquelas pessoas que querem fazer um aumento dos lábios, mas querem fazer um aumento muito discreto, a gente pode fazer a hidratação injetável. Ele pode ser aplicado em todo o rosto, no pescoço, no colo e no dorso das mãos. Bom, agora que vocês entenderam a diferença entre preenchimento, hidratação injetável e toxina botulínica, vocês podem conversar com um profissional que saiba fazer bem feito, que consiga resultados naturais com esses procedimentos, pra que eles possam resolver vários probleminhas que vocês tiverem. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem deixar aqui nos nossos comentários. E não esqueçam de curtir nosso vídeo e seguir o nosso canal. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto